3, 2, 1, vai! Não tem embreagem... Eita porra! Até eu caio aqui! História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória... Fala rapaziada! Começando mais um vídeo top aqui no canal! Pô, ser aleijado é foda! Eu passo esses bagulho aqui, é igual carro rebaixado! Tô gostando mais um vídeo top no canal, estamos aqui no posto mano! Todo dia que tem posto é dia legal! Estamos hoje com uma presença ilustre aqui! Um parceiro nosso chamado Luan Petrohead! Alguns não vão conhecer o nome, mas quando eu fizer essa abertura vocês vão saber! Fala Petrohead! Tranquilo! Meu nome é Luan e hoje rapaziada! E aí vem o assunto do vídeo! Ele tá ali atrás, vou mostrar pra vocês! Vem cá! Esse aqui ó, é meu Civic SE! É o projeto novo do canal! Não se esquece de manual! A gente vai passar pra automático! Vai ser o único automático que ele tem! Por que rapaziada? Tirar o tesão de um carro manual, 6 marchas, pra passar pra um automático? Porque eu sou tetraplético, eu não consigo dirigir qualquer carro! E aquele lá é um outro carro do canal! O nosso Jetta TSI! Opa! 160 cavalos! Todo preparado para o relatório com o Luan! Mas é mais um basiquinho assim! Remap de motor, remap de câmbio, intake, coisinhas assim! O que que eu conversei com o Luan? A gente vai gravar ele dando um rolê no meu Civic SE! Vai falar o que que ele achou, o que que ele acha do projeto! No próximo vídeo de amanhã, a gente vai lhe dar um rolê no Jetta! E eu também vou levar ele para dar um rolê no Jetta! Vamos ver se ele tem coração bom para a gruta! Beleza! Pode ir! Pode passar! Eu espero! Como é que é a sensação de um tetraplético dirigido no carro turbão? O canal dele está aqui na descrição! Luan, eu sei que você está assistindo esse vídeo, Maura! Muito obrigado! Você é um cara sensacional com uma humildade foda! Agora chega de enrolar! Vamos lá, encher só aquele link! Alô! Toma 320! Que ele! Olha os caras escondidos aqui! Aqui tem um carro potente, rapaz! Nooo! God! Aqui temos um carro potente de verdade! Você sabe né, Dub? Lá vem! Tem que tomar cuidado para não tomar pau do Onix se for com o Civic! Toma! O pior é que toma! Se eu quiser colocar do lado, acho que toma! Não sei não! Toma, viagem! Mas já vamos testar agora! Já vamos descobrir! É um filhote de camaro aqui, você tá ligado? Eu vivi para que um Onix é um filhote de camaro! Eu falei, eu fiz a piatinha! Um espermatozoite! Já que você falou, eu vou até de ré! Consigo que eu vou dar cor nesse Onix aqui! Não tem nem graça! Eu vou dar de zoeira! Tá zoando! Não dá, não dá! Não dá para comparar! Bom mano! Falei para a galera que você vai dar uma volta de manco! Depois uma volta de pinga-óleo! Pinga-óleo! Sacanagem! Mas assim, SI não é qualquer um que dirige! Sabe tocar SI? Um pouquinho! Já tem uma experiência né? Um pouquinho! Dá para brincar! O que acontece? O carro está sem embreagem! Já avisei né Lu? É! Essa parte aí, você complicou minha vida né? Eu dirigi um SI sem embreagem uma vez só! E nenhuma das marchas entrava no talo! Então vai dar trabalho! Vai mano! O carro está original, está fraquinho! É só para você ver a sensação antes de vir ao automático! Vai ser um... Isso aí vai dar uma dor de cabeça! Mano! Vai ser sacanagem! Vai ser sacanagem! O SI automático! Mas velho! Eu acho muito massa! Tipo assim, pô! Vai realizar seu sonho de ter um SI! E essa é a parte legal! Essa é a parte legal! Vai ser um tesão o carro! Porque tipo, você vai poder dirigir! Então essa é a parte massa! Quase! Porque não adianta nada você ter um SI! Não conseguir dirigir o carro! Não é só! Mas... Não é? Porque não tem! Não existe! Nem na gringa! Na verdade tem um nos Estados Unidos! E é um paraplégico! Nem que é trapéxico! Sei lá o que ele quis fazer isso! Mas não... Não falei para nem nada! Só tive a informação de que teve! Tem que! E tem um paraplégico! Aqui no Brasil! Tiago! Que dirige um SI manual! Ele puxa com uma mão para o cabo! Para puxar a embreagem! Solta a mão do volante! Engata a marcha de mão do volante! Caramba! É retardado! Mas é retardado! Quando for automático! Porque o automático tem que trocar... Vai ter que mapear o câmbio inteiro! Mapear tudo! Mas o câmbio que vai por! Vai dar para arrematar? Aguenta! O que acontece? Eu ia colocar o câmbio do... Eu ia colocar do K20! Que o acorde tem K20 e K24! Eu ia colocar do K20! E aí eu descobri que o K24 também serve! E é um câmbio melhor! Pô! Mas assim! Esse câmbio você vai conseguir programar! E trocar na fase se quiser! Sim! Se quiser meter uma rondata ali! Bomba de não sei o que! Ah! Stage 10! Dá para trocar nos 10 mil RPM! Precisa né velho! Não pode! É isso que a gente vai descobrir! O Rondeiro! Que é Rondeiro! Não troca a marcha antes de 200 metros! Cortando de giro! É ou não é? Não tô não! É isso aí! Tem que ser assim! Bora lá! Bora! A gente vai voltar hoje para casa! Não! Obrigado! Vamos lá rapaziada! Vamos ver se é Rondeiro mesmo! Vamos ver a primeira experiência! Pra conseguir engatar ré! Tá tudo certo! Vai ser divertido! Dá para dar um ré 2 aqui ou não? Não! Você é doido! Tá mas o Dub tá vindo de Civic! Tá vindo de Civic! Pera aí! Ó! Alguém coloca nitro na cadeira dele! Pelo amor de Deus! Nitro aí Dub! Ó! Eu vou levar você lá no Galpão Z28! Pra você colocar o Nitro nisso aí! Nossa velho! Humilhejo isso aqui! Vambora! Vai filhão! Sabe o que tem que cantar nessa hora? Hã? Eu acredito que eu posso voar! Eu acredito que... Dá um merginho! Só o strike agora! Ó! Imagina! Imagina você carrega ele no costo da um lesmão né? Não! Eu só tenho na hora! Foda! Sabe o que eu gosto de fazer? Hã? Quando a gente vai... Eu tenho que ir pro hospital fazer os exames! Os negócios assim de rodinha né? Aí chega lá e fala... Se eu acompanhei de final meu marido! Mano! Ele fica muito, muita vergonha! Muita vergonha! Que sacanagem! Para com suas graças! Para com suas graças! Não tem graças não! Quer ajuda aí? Né amor! Foda! 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 Foda sem placa velho! É novo carro pô! Já desligou o controle! Lógico! Foda! 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 Porra, até eu cair aqui. Aí que é a graça. Coitado do Gustavo, vai ficar com dor de pescoço. Não, já falei, mano, você vai ter essa vida. O SI pra curva, pouco Gustavo consegue, velho. Não, é muito top. O problema do freio é, tipo assim, se você pegar, tipo, tá 220 e tentar frear com o carro, ele não vai frear legal. E aí se você tentar, tipo, pegar e frear várias vezes, ele também vai fadigar. Então ele é fraco e fadiga rápido. Aí são os dois problemas. Se você fizer um upgrade massa, de... Ah, tem cara virando dois minutos em Interlagos, só com o disco que partilha top. Ele é uma pista original. O foda é que, por exemplo, eu quero o Brenco, tá ligado? Eu não acho o Brenco também que tem aqui. Lógico que acho, velho. O Sandro Brakes, tem, pô, ele vem de kit pra esse, acho que é seis pau, os seis pistão. Fica do caralho. Então, mano, eu quero já montar tudo que eles melhoram, tá ligado? Entendi. Eu vi os... É, como é que fala? É o Wheelwood que fala? É o Wheelwood, é. É um kit desse que eu quero montar no... Tá mais barato. No meu Sky. Eu quero colocar um kit de Brenbo seis pistão. Porque fica muito louco, velho. Fica lindo. Além da segurança. Além de ficar muito, de frear muito, fica lindo. Mas tá ligado que você tem que fazer upgrade de... De cilindro mestre e freio também, né? Tipo, porque aí... É pouca pressão. Porque aí o pedal não vai dar conta de... Tipo assim, o cilindro não vai dar conta de empurrar as pinças. Mas aí você coloca o cilindro mestre, acho que é de CR-V que coloca. Que aí fica top. Mano, eu queria montar marcha de terceiro. Eu fiquei triste que não tá com embreagem, mas... O carro tá gostoso. Tipo assim, você vê que o carro não tem folga. O caixa de direção de Civic é um câncer. E essa aqui não tá zoada. As curvinhas que a gente fez, as buchinhas tão tudo da hora. A suspensão tá da hora. E é isso que importa no carro. A parte mais da hora, tipo, o Jetta. Eu fui pro Track Day. Eu vou pra arrancada com o Jetta, mas eu fui pro Track Day. Lá na aldeia. O seu Jetta pode ter... Se eu pegar esse Civic, eu dou um couro em você com o Jetta. O seu Jetta tem muito mais potência na pista. É. Porque é isso. É uma tocada na curva. Conjunta. O Jetta, mano, a primeira curva que eu fiz, eu já brinquei de drift. Power slide lá. Já joguei. Voltei esse daqui dentro do carro. Ô, roupa de vaca, mano. Acostou com o carro, velho. Acostou com o carro. Não é o cagão. É. É, eu já vi que o cara ali não é dos aceleros. Ele é de boa. Não, ele é o Chora Boy. Entendi. Ah, entendi. 20 por hora na lombada. Outro dia a gente tava vindo gravar. É, gravar o 22. Isso. Eu faço... Fazia uns eventos aqui lá no Rei do Óleo. Aham. Aí o último, acabou andando carro demais, a gente parou. O... Eu tava atrasado. Peguei a... Mano, não tinha ninguém, velho. Ninguém. Era tipo, sei lá, 10 horas da noite, 11 horas. 150, 160, 180. Urro. Caralho, velho. Pô, vai devagar, porque essa pressa, mano. Eu falei, ó, viado. A gente passa aqui todo dia. E ele, vai que abriu algum buraco novo, você não vê aí, mano. Deixa quieto. Acalhão do caralho. Não, gente. Vocês tem que andar devagarzinho. Mas eu ando devagar. É. É tudo editado. Ah, é verdade. É tudo editado. É tudo editado. Não, você acha mesmo que essa velocidade... É, você acha mesmo que a gente dá 300 por hora? Para. É, eu tava suando por causa dos 50. É vezes 3. Ah, vezes 3, na verdade. É vezes 3 o painel aqui. Eu já fiz o cheat aqui na hora que eu entrei no carro. E aí? Teve um cara aí que zoou a gente, né? De um carro com zero. Falou que ia dar um couro de Onix, né? Tomou uma carreta. Cheguei primeiro no posto, eu ganhei. Ah, tá, claro. Quem corta é quem chega primeiro. Exatamente. É, eu também tive que ir devagar, né? Porque senão aquele ali, se tinha bosta pronta, saiu ali. Ô, editor, corta essa parte. Na curva ali da... Qual que foi? A parte boa desse carro aqui é a curva, né? Ele viu, vai, jogou. Só vê a câmera. Ela logo... Vou chamar o GoPro gravando a educação e vou ficar aqui esperando vocês voltarem agora. Eu, é, mas isso é legal do mesmo jeito. Mas eu tô vivo aqui. Ali vai entrar no projeto. Ali vai entrar no projeto. Mano, eu me caguei com a indígena. É, se você colocar o... Se você colocar, tipo assim, um carro aro 20 pra andar e sair arrastando no chão, eu me recuso a andar no carro porque eu tenho agonia de andar no carro arrastando no chão. Nossa, o quê? Que delícia, velho. Não, não vira, não vira. Nossa, velho. Esse é o barulho que tá estragando o carro, velho. Dá agonia. Tá vomitando? Nossa, velho. Isso é um tesão, velho. Nossa. Pedir ajuda pra passar na lombada, tá ligado? Não vira, velho. Nossa, que delícia, velho. Não vira, mano. No BGT, ele tava no sonho dele. Nossa, velho. Que delícia, velho. Sonho de consumo. Nossa, mas só as lombas tudo riscadas, assim, ó. Lá o mais rápido passava de 30. 35. Ô, ô, contar uma história pra vocês. Eu tava com o Jetta, tinha acabado de sair do equipamento. Aí eu falei, mano, como o carro vai ficar parado além do BGT? Ô, Gu, ele tinha um polo. Leva o polo, porque aí usa de suporte, né? Pra ir voltar pro hotel, não sei o quê, tá bom. Chegando no BGT, 6 horas da manhã, chovendo. A roda dele me solta na estrada. O carro passou o final de semana inteiro na oficina. Quando a gente voltou no BGT, passou, pegou o carro pra ir embora. Não adiantou de nada. Mas detalhe, eu fiz ali uma cambagem, tá ligado? Você ficou tipo... Cambagem só com a roda esquerda, o carro passivo. Eu rebaixei meu carro, tá ligado? A roda, simplesmente, o carro caiu em cima da roda. Eu falei, pronto, tô chegando rebaixado no evento. O cara chegou de guincho. Aí ele falou, viu, meu carro é premium. E aí, tem coragem de dar uma volta no Jetta agora? Bora, esse aí que eu quero dirigir. Faz curva também. É do sorteio, né? Vamos ver se vai valer a peça de sorteado. Mas é isso aí, rapaziada. Obrigado. Tamo junto, mano. Obrigado você. Segue, segue todo mundo aqui. Coloca a lista aí. Tamo junto, beijo do Tetra e é nóis.